a gente meu amigo aí tá fazendo ajudando aqui na limpeza aqui e aí só de boa aí tá dando certo aí tá aí gente isso aqui ó isso aqui é pé de feijão é um feijão diferente vocês estão vendo aí ele cresce bastante ó que a gente conhece ele como feijão quando aqui gente é um pequeno plantio de bananeira que meu irmão fez há pouco tempo fez esse plantio aqui agora no inverno bom 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 e aqui gente ó as bases do feijão quando aqui gente a outra parte das bananeiras que foi plantado bem mais antes do que as outras ali e aí nessa parte aqui gente tá faltando fazer a limpeza aqui e aí bom bom Vamos lá. Na época do inverno tem banana, mas na época da banana mesmo é no verão. Aqui gente, na época que eu fiz esse plantio aqui, de bananeiro aqui, para não ver as bananeiras morrerem, eu fiz uma agoação aqui de uma forma diferente gente. Eu usei a garrafa pet com uma espécie de engotejamento. Depois eu vou gravar um vídeo e mostrar para vocês o processo que eu usei aqui para que essas bananeiras aqui não morressem. E gente, nessa parte aqui, que já foi feita a limpeza, nessa parte aqui que as bananeiras foram plantadas já nesse ano, já começaram a botar as bananas gente. Aqui do lado tem outro também. E aos poucos elas vão se desenvolvendo aqui. E é isso aí meus amigos. Se você gostou, deixe seu like. Para você que ainda não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí para ajudar a fortalecer o canal. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.